Uma vez pra mim, uma vez pra mim, uma vez pra mim, uma vez pra mim Uma vez pra mim, uma vez pra mim, uma vez pra mim, uma vez pra mim Hello bebês, muito bom dia meu amigo, muito bom dia meu amigo Rubro Negra Sejam bem-vindos aqui a mais um programa no canal do Felipe Fontoura Pra você e eu debatermos algumas coisas, entre elas hoje, claro, o principal É parabenizar o capitão Diego Ribas pelos 5 anos de muita história no Flamengo Cinco anos desde a chegada dele, ontem no dia 19 de julho, completou cinco anos de casos de amor e ódio da torcida do Flamengo e do capitão Diego Ribas. O capitão que chegou aqui em 2017, 2017 e 2018 o Flamengo não ganhou nada, ficou muito conhecido pelo time do Cheirinho. E como o Diego Ribas era um jogador que sempre deu a cara a tapa, todas as entrevistas depois de derrotas e desclassificações, era sempre o Diego que ia lá meter a cara e justificar e tentar falar alguma coisa. O Diego ficou muito conhecido como o cara do time do Cheirinho, quando na verdade era todo um elenco. Depois em 2019 com a chegada do Abel, o time já começa a ganhar a Copa Mickey, depois da Copa Mickey o Flamengo vai lá, vence o Carioca, vem a chegada do Jorge Jesus, a história muda, o Diego depois de perder um pênalti na desclassificação para o Atlético Paranaense, ele se lesiona, volta ali na reta final da Libertadores da América, volta na semifinal, depois dá uma passe para o Gabigol, entra no segundo tempo da final da Libertadores da América e para mim ali ele muda toda a história dele no Flamengo. Dali ele deixa de ser o capitão do Cheirinho e vira o grande Diego Ribas, que para mim hoje é o líder do Flamengo, o cara que muita gente ainda tem o pé atrás, muita gente ainda torce a cara quando vê o Diego, eu acho um baita jogador, acho um cara que ajuda muito a qualidade de saída de bola do Flamengo, inteligente, líder, um cara que sabe respeitar a camisa do Flamengo fora, que ajuda todas as pessoas, tem o entendimento do que é ser um ídolo do Flamengo, o maluco que negou várias propostas para estar aqui vestindo a nossa camisa, um cara que falou que se precisasse usar segurança para andar na rua ele usaria, mas ele não ia desistir de jogar no Flamengo. Bom, queria começar parabenizando o Diego por toda essa história de liderança e de idolatria que ele tem no Flamengo, que ele conseguiu construir. Esse é o ponto 1 da nossa conversa hoje, o ponto 2 é que estou saindo aqui agora de João Pinheiro em Minas Gerais, indo para Brasília e quero lembrar a todos vocês que vão assistir o jogo, tem que fazer o teste de PCR, tenta fazer hoje, você pode fazer amanhã também, na quarta-feira, no próprio dia do jogo, você também pode fazer, porque a regra é que você faça com pelo menos, no máximo, 48 horas de antecedência. Então, desde a noite de ontem, desde 9h30 da segunda-feira, você já podia estar fazendo o seu PCR, mas o ideal é que você faça hoje, na terça-feira, para que você não tenha risco de não chegar até para o resultado, etc. Então, não deixa para a última hora, não crie fila, vai hoje, já resolve o seu PCR, ou se você já está vacinado com as duas doses, beleza, você está safo, porque são duas recomendações, dois pedidos, ou você faz um ou outro, ou você tem as duas doses de vacinação com 15 dias, ou você vai ter que apresentar um PCR negativo. Tá bom? Para quem tem que apresentar o PCR como eu terei que fazer, exames hoje, nesta terça-feira, valeu? Tamo junto. E é isso, o Flamengo treina hoje em Brasília, no centro de treinamento do Brasiliense, que fica ali na beira do lago, um baita lugar bonito, gostoso de se treinar e ver a bela vista da cidade, maravilhosa, que não é o Rio de Janeiro, mas é a minha cidade de Natal, minha Brasólia, bela cidade, bela vista, então o Flamengo vai estar treinando lá. Hoje sim, é o treino, ontem foi meio que um regenerativo, mais para largar a musculatura, o Flamengo fez um jogo intenso contra o Bahia, mesmo depois do Renato Gaucho dando uma poupada, na segunda-feira foi dia de largar a musculatura. Hoje sim, é o treino de apronto para enfrentar um defesa-justícia que esquece, não tem nada a ver com aquele Bahia, é um time que vai marcar em cima, vai pressionar, vai fazer o Flamengo precisar correr muito mais e se entregar muito mais. Graças a Deus o Flamengo mostrou uma clara evolução no jogo contra o Bahia e é o que tem que mostrar de novo, domínio de bola, controle, saída de bola, beleza, inteligente, é isso que o Flamengo vai ter que fazer. Esse é o treino do Mengão. Quero pontuar com vocês também, ontem passou batido uma matéria que saiu em todos os lugares, mas eu queria reforçar aqui que o Gabigol pode bater mais uma meta histórica, irmão. O jogador mais jovem a fazer 100 gols no Campeonato Brasileiro chama-se Roberto Dinamite. Aliás, é um baita ser humano, tive o prazer de trabalhar com ele no Donos da Bola, que baita ser humano, Roberto Dinamite. Cara do bem, irmão, cara super do bem, carinhoso, gente boa, parceiro, tenta ajudar todo mundo, dá mó moral. E o Dinamite é hoje o cara que com 26 anos o mais jovem a fazer 100 gols no Campeonato Brasileiro. É um baita marco, o Dinamite carrega hoje esse marco. O Gabigol tem 24 anos, faz 25 em agosto e já tem 84 gols, meus amigos. O Gabigol tem um ano e um mês, ele tem um ano e um mês pra fazer 16 gols, pra botar 16 bolas na rede no Brasileirão. Levando em conta que em um jogo, ele só tem um jogo pelo Brasileiro de 2021 e já tem três, acho que vai chegar rápido, né? Acho que ele vai bater esse recorde. O Gabigol vem estraçarando recordes no futebol brasileiro. Ah, bicho, eu vou falar aqui eternamente. É inaceitável esse maluco ser banco de Gabriel Jesus e Firmino. É inaceitável. Mas tudo bem, isso é papo pra outros programas e principalmente lá no Canal na Trave. Aliás, daqui a pouco a gente vai estar ao vivo no Canal na Trave, tá? Eu, Pítio e Andrei estaremos ao vivo no Canal na Trave pra falar um pouco sobre o futebol em geral. Você já sabe, 10 horas da manhã, cola lá com a gente no Canal na Trave ao vivo. Aí a gente resenha, lê as mensagens, aproveita pra se inscrever lá também. O que mais que eu tenho que conversar com vocês aqui? Ah, o Flamengo tá botando uma lista. O Flamengo tá botando uma lista com cinco jogadores pra poder dispensar. A ideia do Flamengo é reforçar o elenco. E pra reforçar o elenco, o Flamengo hoje tem que abrir mão de alguns jogadores. Não tem jeito, senão vai ficar o elenco inchado. E o Flamengo fez uma lista, pegou cinco jogadores e botou na mão do Renato Gaúcho. Falou, Renato, tá com você aí. Vamos aproveitar, não vamos aproveitar. A gente pode vender, não pode vender. O Renato tá esperando só passar esse jogo da Libertadores pra poder dar o aval dele de que jogadores ele quer que continuem e de que jogadores ele acha que realmente o Flamengo pode negociar. Entre os jogadores estão os dois Hugos. O Hugo Souza, o goleiro. O Hugo Moro, o meio de campo. Também tá o Daniel Cabral. Está o Lázaro e o zagueiro Otávio. São esses cinco jogadores que o Flamengo tem boas propostas e que o Flamengo sabe que pode fazer uma grana e ainda por cima abrir espaço no elenco pra que ele possa se reforçar. Tá na mão do Renato. Renato disse que antes de passar o jogo de quarta-feira não é hora de conversar sobre isso, tá certo. Foco total. Pra fechar, amigos que estão focados 100% nesse jogo, velho, a Justiça de Brasília tentou impedir a realização do jogo, mas a juíza ontem vetou essa tentativa de cancelar o jogo em Brasília. Tudo normal. A bola vai rolar nesta quarta-feira em Brasília. Tudo certo pro jogão entre Flamengo, Defensa e Justiça, uma oitava de final. A volta da torcida no futebol brasileiro. Teoricamente, né? Já voltou lá no Palmeiras e Santos, mas ninguém fala. Porque é futebol paulista. Ninguém vai criticar. Porque é o futebol paulista. Ninguém vai criticar. Ninguém é vilão. Ali é todo mundo lindo, maravilhoso. É todo queridinho da mamãe, né? Aqui não. Aqui, como o Flamengo é o odiado malvadão, amanhã sofreremos algumas sanções, tomaremos porrada da mídia e temos que estar pronto. Então, saiba você, meu amigo, que está na sua mão. Você que vai pro jogo como eu, velho, está nas nossas mãos cumprirmos os protocolos. Está nas nossas mãos mostrarmos que não existe essa porcaria de falar que o brasileiro não tem cultura. Toda vez que você entra numa discussão sobre volta do público no estádio, eu ouço a mesma merda. Ah, mas aqui no Brasil não vai funcionar, porque o brasileiro não respeita a regra. Desculpe, irmão. Vocês estão muito mal acostumados com brasileiros merdas que vocês conheceram. Os meus amigos, os brasileiros que eu conheço, eles respeitam regras, são inteligentes, são cultos, são estudados. E sim, a gente vai pro Mané Garrinche e vai dar uma aula, Daniel, de civilidade rubro-negra, respeitando os protocolos. E aí sim, vou mostrar que dá pra votar com o público no estádio sem que o público no estádio seja responsável por uma morte sequer de Covid. Porque se tiver que escolher entre vida e futebol, tiver que escolher entre vida e futebol, amigo, eu, Felipe, escolho a vida. Obviamente, entre vida e futebol, irmão, uma vida sequer, a gente vai escolher a vida. Mas dá pra fazer os dois, e é por isso que a gente precisa respeitar o protocolo. Valeu? Tamo junto, meus amigos. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Agora, vai, se inscreve aí. Ativa o sininho. Curte, comenta, compartilha e dá essa moral. Entra lá no nosso Instagram, se você quiser trocar uma ideia comigo, você também tá indo pra Brasília, você também vai estar lá no estádio. Quer trocar uma ideia? Quer bater um papo, velho? Quer mandar mensagem sobre outras coisas? Quer patrocinar o canal? Tudo isso? Entra lá no meu Instagram, arroba canal do Felipe Fontoura, arroba canal do Felipe Fontoura, e aí manda sua mensagem, a gente vai trocando uma ideia, vai trocando uma bola. Saudações, rubro-negras, e hasta la próxima, bebez, porque eu, eu fui. Tchau!